Olá pessoal, quem fala com vocês aqui é o José Nós aqui voltamos do banho aqui na Lagoa Azul A carroceria da Ranger aqui do Dom Ederson Opa, não é burro aqui não, rapaz, vai devagar aí Olha aqui, rapaz, é que estava O cara está estudiando nós aqui em cima desse trem, hein Nossa, olha aí, olha o poeirão aqui para trás, vou mostrar a vocês aqui, tem o poeirão Opa, vai devagar, não é burro não Olha o poeirão aí, aí, pensou? Somos a um forte aí, ainda na Lagoa Azul Mais 60 quilômetros de casa Hum, esse cara, o poeirão é picando para trás O poeirão e a saudade Olha aí A gaseira aqui, caixa de cerveja O lixo que a gente produziu lá para trás, ele vai jogar fora Ali, refrigerante É, aí, vamos sofrendo aqui Olha, vamos sofrendo aqui na carroceria desse trem aqui Parece que é pouco aqui, mas está bom Olha aí Passar isso Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, gente Vai dar um comendo aí, o poeirão vai atrás Vai sofrendo aqui em cima Segura, pião, arroja É, você não cara que está soltando aqui, que nem Esse parque aleijado Solou na cara aqui Filhar, vamos nós O poeirão Segura ele, meu filho, meu filho, lá em cima, nossa De pé aqui, não aguento ficar sentado Que é um tabacata de barba estranha Ó Ah, credo, hein É isso aí, pessoal Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal aqui Mais uma aventura aqui no domingo Olha aí Já tudo aqui, sentado aqui, ali Sentado aqui Amém Vamos lá Ah 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 Tchau.